Olá, direto da sessão da Câmara Municipal de Botucatu nesta segunda-feira 29 de novembro, nós vamos conversar agora com o vereador Abelardo que teve cinco proposituras entre requerimentos e moções aprovados pela unanimidade do plenário. Vamos começar falando das solicitações vereador. O senhor solicitou melhorias na Praça do Bosque, elas incluem iluminação, melhoria também nas condições gerais da praça, o que exatamente o senhor está pedindo e por quê? Em tese, a população também me procura, a gente já tinha observado isso, que a melhoria na parte de iluminação que precisa ser bem melhor, a parte de banheiro, um policiamento, quem sabe aí colocar a guarda municipal, aí constante, né? Pelo menos algumas horas, também no período da noite que é importante. E o banheiro, né? Que é um fator importante em todas as praças e às vezes o banheiro se encontra fechado e também precisa de dar mais condições sanitárias de higiene. E essa praça que é um cartão de visitas da cidade fica aqui em frente ao Legislativo, né? Não, com certeza, né? Essa tem que ser aí realmente um visual bonito, embora as outras também, mesmo distante, precisa ter todas as condições, a população, porque Botucatu está crescendo muito, né? E a gente vê que vários bairros, as pessoas, mais na época de calor, frequentam. Então, o bom seria em todas essas necessidades. Muito bem. Outra questão que o senhor está solicitando diz respeito também à Guarda Civil Municipal. O senhor está pedindo que haja um estudo para ver se a guarda pode assumir a atribuição de autuar, né? De multar infrações de trânsito. Com certeza, né? Já tem na legislação e na própria lei, né? Que a Guarda Municipal, ela pode fazer autuações e vai ajudar muito a Polícia Militar. Muitas pessoas têm me ligado sobre isso, por que que Botucatu, a Guarda Municipal, não autua como outras cidades, né? E não há necessidade com isso de fazer contratações para colocar pessoas para isso, já que a GCM, ela tem condições para fazer isso e muito mais, no entanto, ela faz além do que seria uma Guarda Municipal. Muito bem. Agora, então, vamos falar das homenagens, as moções. Foram três nessa noite para talentos do xadrez e do karatê aqui na nossa cidade. É, com certeza, né? É o jovem Danilo, né? E o Guilherme, que são aí campeões, lutam, né? Pelo xadrez e sempre, olha, é lamentável, né? Que a gente tem atletas igual esses dois, que disputam para outra cidade por falta de apoio. E tem também o pai, né? Que é o Augusto, que realmente aí também, só que ele é da parte de karatê, que acaba também disputando para outra cidade. Isso não pode acontecer. Então, é com muito orgulho que eu concedo essas três moções, né? E por mera coincidência, a mesma família. Isso é muito importante. Então, por isso que eu peço, em geral, se tem aí algum empresário que possa patrocinar não só esses atletas, como outros aí que precisam de apoio e com isso não saem da nossa cidade. E são modalidades que não são tão famosas. Às vezes, né, as pessoas falam futebol, o voleibol, os esportes coletivos, mas xadrez, a cidade sendo representada, não é um esporte tão comum, né? É, realmente, mas nós não podemos ver só isso, gente. O que a gente tem que realmente analisar é o jovem, que ele indo para o atletismo, seja qualquer competição, qualquer esporte, ele não fica na rua. E com isso, a gente evita muitas coisas aí ilícitas. Então, vamos patrocinar sim, seja qualquer modalidade. Isso é muito importante. Muito bem, muito obrigada. Essas foram, então, as considerações do vereador Abelardo, direto da sessão de 29 de novembro, aqui na Câmara Municipal de Botucatu. Obrigado. 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 Obrigado.